Música Com o preço da carne bovina nas alturas, que dá uma receita super prática, barata e saborosa para esse fim de semana. O prato de hoje é o filé de tilápia com um purê bastante diferente, feito com banana da terra, uma delícia para agradar toda a família. E para ensinar essa receita para a gente, o Prato Feito convidou um engenheiro civil de 29 anos que deixou de lado a profissão para se aventurar nas redes sociais. Hoje ele tem mais de 2 milhões de seguidores, sabe como? Ensinando pratos simples e práticos do dia a dia. Estou falando do Christopher que está aqui com a gente. Então hoje é um digital influencer. Sim, hoje a engenharia já não faz parte do meu dia a dia. A vida agora é só cozinhar, comer e viajar. Agora um detalhe, o Christopher ainda nas redes sociais não ensinou pratos com carne branca, que seria o peixe. E nós fizemos esse desafio para você. E você vai ensinar a gente então a fazer essa tilápia e juro que eu nunca comi purê de banana da terra. Ó, fica bom absurdo, viu? Pode confiar que vai ficar bom. Então pessoal de casa, anote os ingredientes que você vai aprender o passo a passo. Para o purê vamos precisar de duas bananas da terra cortadas em rodelas, uma caixinha de creme de leite, meia cebola picada, três dentes de alho, 50 gramas de parmesão ralado, uma colher de sopa de manteiga, sal e pimentas do reino e dedo de moça a gosto. Para o peixe vamos precisar de 50 gramas de tilápia, tempero, limão e gengibre a gosto. Olha, o Christopher adiantou para a gente que essa receita no máximo 40 minutos está prontinha. Sim, 40 minutos já pode comer. A primeira dica é cozinhar a banana, não é isso? Isso, a gente vai cozinhar essa banana aqui de 10 a 15 minutos. Até ela pegar que textura? Ficar molezinha? Isso. E você vai colocar inclusive um pouquinho de sal só para dar um tempero a mais? Exatamente. Enquanto a banana cozinha, a gente vai refogar o alho e a cebola, né? Isso. Vou colocar agora a cebola picada primeiro, deixo ela aqui uns 2, 3 minutos. Na hora que ela começar a fritar, aí eu coloco o alho. E as pessoas vão entender depois por que nós estamos fazendo todo esse processo, porque tem um segredinho, né? Sim. Agora a gente conta. Agora nós vamos mostrar a textura da banana, né? Isso. Como que ela deve ficar. É isso aqui que a gente quer, ó. Bem molezinha. Bem mole. Qual o próximo praça agora? Douglas, agora a gente vai colocar a banana no processador. Pode ser no liquidificador? Pode. Pode ser no liquidificador ou no mixer também, não tem problema. Ou que o pessoal tiver em casa. E a cebola com alho dourado. E para ajudar nesse processo, você vai colocar também o creme de leite, né? Sim. A gente já coloca o creme de leite agora. Para ajudar aqui a bater isso aqui mais fácil. Agora. É isso aqui que a gente quer. E agora a gente vai colocar isso aqui na panela. E vai acrescentar também manteiga e o queijo parmesão. Misturar tudo para a gente fazer o nosso purê. Exatamente. E aí tempera com sal e pimenta também, né? A gosto. Tanto que a pessoa quiser. Agora, Christopher, essa receita dá para quatro pessoas tranquilo, né? Dá. Essa aqui serve quatro pessoas. Quatro pessoas com fome. Agora a gente vai dissolver aqui a manteiga e colocar o queijo parmesão também. Aí a textura vai a gosto também, né? Sim. Se quiser colocar mais queijo, pode, né? Até porque o queijo melhora tudo. Eu posso usar queijo mussarela? Pode. Mas ele é um queijo mais mole. Então eu sugiro que use menos. Ou então tire a manteiga, né? Pimenta do reino a gosto também. Pimenta do reino. Agora que o purê está pronto, a gente vai temperar o peixe porque é bem rápido. Temperar ele com um pouquinho de sal. É bom que as pessoas fiquem atentas porque é tudo a gosto agora o tempero, né? Sim. E o filete de lápis não precisa, assim, de muito sal porque ele absorve bastante, né? Exatamente. Um pouquinho de alho e pimenta dedo de moço. Também é o tanto que cada um quiser, né? Às vezes tem gente que nem gosta de pimenta. Gengibre ralado. Dá um sabor muito bom para o tilapia. E um pouquinho de limão. Isso. Eu posso colocar o limão depois? Eu prefiro colocar ele agora. Porque ele faz parte realmente do tempero. Só um pouquinho de limão agora. Metade de um limão é suficiente para dois filés. Um pouquinho de pimenta do reino para dar aquele charme. Sim. Pimenta é bom demais, né? Não tem jeito, não. E agora a gente vai grelhar essa tilapia aqui na frigideira. E é bem rápido. Dois minutos de cada lado, ela está pronta. Crispa, é bom a gente dar essa dica porque, como é uma carne bem macia, se deixar demais, ela vai emborrachar, né? Sim. É bem rápido mesmo. Dois minutos depois, agora é só virar essa tilapia e deixar ela dourar do outro lado. Processo muito simples, né? Sim. Porque, na verdade, a gente quer sentir o sabor do peixe. Exatamente. Deixar fritar demais, desanda. Não, aí não presta, não. Como combinado, 40 minutos depois, nosso prato já está prontinho aqui, né? O processo mais demorado mesmo é cozinhar a banana. O processo de selar o peixe foi muito rápido, né? Sim. 4 minutos está pronto o peixe. Olha, agora eu juro que eu quero experimentar. O purê, gente, que magnífico. Muito bom a textura da banana da terra. O queijo de parmesão deu um charme a mais. Muito bom, né? Hum! O prato muito bom para fazer para o mozão, para o namorado, para a namorada, né? Exatamente. Vamos provar os dois juntos aqui. Fazer um Romeu e Julieta dos dois aqui. Um bom absurdo. Um bom absurdo, como você fala nos seus vídeos. Exatamente. Olha, recomendo. Final de semana está chegando. Sábado, domingo. Uma receita que vai agradar toda a família. Um arrozinho branco, uma saladinha. Pronto. Finalizou. Um prato saboroso. E um prato leve, né? Porque mesmo tendo queijo, é um prato bem leve. Muito leve. Christopher, muito obrigado. Sucesso para você ir nas redes sociais mais ainda. E continue prestigiando a gente, né? Dando essas receitas saborosas para a gente. Pode deixar. Eu agradeço demais. Um abraço. Comer mais um pouquinho. Um abraço.